Epá, se quer que lhe diga, já que quase não me recordo disso. Acho que há pensar, 90... Sim, anos 90... Sobretudo, acho que comecei a usar mais a internet no início, mais virado para a utilização do e-mail. Até porque na altura havia muito poucos conteúdos. Depois, mais para uma lógica de procura de documentação e elementos, não sou um utilizador intensivo de internet em termos de vídeo, por exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.